Música Vamos lá, André André Vamos começar a disputar essa pegada aí, André Agora pela puxada eu já estou Vou tentar Aqui ó,Sayoلام de transparente Cuide alemure Puxa, погuante Olá, André Deixa a mão Deixa a mão Onde? Deixa a mão André Puxa de novo Puxa de novo Puxa loca Puxa a mão Puxa 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 Puxa, André! Puxa! Puxa, André! André, vamos lá! André, Camaro! Vem pra essa guarda! Vamos lá! Vamos lá! Camarão, André! Camarão! Não deixa mudar! Não deixa mudar! Vou suspirar ela, André! Vou suspirar ela! Bora! Não deixa mudar! Agora vira de lado! Vira de lado! Joga pra cá, André! Joga pra cá, André! Joga pra jogar na meia, André! Alivie o pescoço! Alivie o pescoço! Tem pressão do pescoço dela pra cima! Isso! Deixa não! Esconde o pescoço! O pescoço dela aí é pra cima! Alivie! Não deixa entrar essa mão dela, André! André! Não deixa entrar com essa mão! André, vai virando de lado! A gente joga de lado, André! Isso! Isso! Tira as costas, André! André! Vira de lado! Vira de lado! Dá um de lado aí! Dá um de lado aí, André! Joga o quadril, André! Joga o quadril, André! Vira de lado! Alivie aí! Alivie o pescoço aí, André! Puxa aí pela faixa, não! Outro lado! Outro lado! Isso! Pro outro lado! Isso! Bora! Joga ela pro outro lado! Do lado de lá! Dá a barulhada André! Dá a barulhada André! Ele tirou o leio primeiro! André! André! Dá a barulhada pro lado! Ele viu o pescoço aí! Isso! Puxa ela de lá! Tira essas costas do chão André! 1, 2, bora! De uma vez! Vai! Boa! Só pra frente pro pescoço! Só isso aí! Isso! Tranquilo André! Ganhou! Vai! Puxa ela! Puxa ela! Faz pressão aí no pescoço! Ele diz o que fez no pescoço dela! Adré! A palca do jeiro pro lado de lá! Puxa ela! Uma! Puxa ela! Para ela! Puxa ela! Puxa ela! Puxa ela! Ah! Puxa ela! Puxa ela! Puxa ela! Puxa! Puxa ela! Tira ela! Puxa ela! Ih! Puxa ela! Camarão, camarão! Camarão, camarão! Tem mais uma data! É tu! André, vê o seu filho! Vamos lá! Vai no chão! É tu André! É tu André! Vai no chão! Vai no chão! Vai no chão! É tu André! Próximo, teu! André, André! hiso Ali mami! É tu André! Sufino sure! Up you up! Ré pra cima! Ré pra cima! Braga para para para! Ré pra cima female! Toa esta! Sofino de larga! 1, 2, 3! Ruam andré! Ré pra cima André! Um, dois, vai! Boa noite. Boa noite.